Os agentes penitenciários, a partir de agora, serão policiais penais. É uma luta deles que já vinha há tempo, a busca dessa conquista, para que realmente eles fossem chamados, ou enfim, como policiais penais. A gente vai conversar com o Leandro Delgado, que é gerente regional da Sejus aqui no município, e vai explicar um pouco mais sobre essa conquista. Leandro, uma conquista que vocês vinham buscando há anos e agora aconteceu, né? Policiais penais, enfim. Então, essa luta vem desde 2004, através da PEC 307, né? E hoje, graças a Deus, o nosso governador sancionou a lei, então hoje a polícia penal é polícia penal de fato, né? E essa polícia, ela veio para somar com as demais forças de segurança. É uma polícia como qualquer uma ou outra polícia. Exemplo, a polícia civil, é uma polícia de investigação, é uma polícia social. Tem as polícias de fronteira, a polícia rodoviária, e a polícia penal vai atuar no âmbito da execução de pena dos presos, né? E suas principais atribuições são recapturas de apenados, né? Foragidos, investigação e fazer as recapturas, policiamento ostensivo em volta e nas proximidades dos presídios, né? Trabalhar em conjunto com as demais forças, quanto solicitado, né? É monitoramento, hoje nós temos vários apenados monitorados. E essa fiscalização hoje é feita pela polícia penal, né? Conforme determinação judicial. Então a polícia penal vai lá em suas residências, verifica se está cumprindo realmente conforme a portaria da juíza, e caso ao contrário, é recapturado e trazido a unidade prisional. Também, em casos de crises, motins, rebeliões, nós temos dentro da polícia penal o gerenciador de crise, o negociador, né? Então é tudo atribuição da polícia penal. Em caso de alguma operação, que a polícia penal também faz as operações conforme as outras polícias. E aí o controle de fluxos, do trânsito também é de competência da polícia penal, né? É realizar policiamento em volta dos presídios, nas proximidades. Também controlar a entrada, a saída de pessoas e veículos nos estabelecimentos penais. Escolta, né? Hoje é 100% os policiais penais que realizam as escoltas, tanto entre municipais quanto interestadual. E também atribuição da polícia penal cumprir o mandado de prisões e alvará de soltura. Hoje vocês são em quantos aqui no município de Rolim de Moura? Hoje nós somos aproximadamente 120 policiais penais, né? E mais 15 do grupo especial, o GAP. O GAP também hoje faz parte também dessa inclusão, enfim, que também hoje é policial penal. Sim, o GAP é o policial penal, porém ele tem um treinamento mais capacitado, mas é oriundo da polícia penal. O policial penal hoje pode fazer a segurança de autoridades, né? Ele pode fazer a segurança do governador, juiz, promotores, conforme solicitado. Ele terá uma atribuição a mais a partir de agora? Ele tem uma atribuição a mais. Hoje ele tem o poder de polícia, né? Antes ele poderia agir, hoje ele tem o dever.